Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Pantanal. Jove supera trauma e vira rei dos peões com magia do Velho do Rio. O queixo de José Leôncio Marcos Palmeira despencará ao ver jovem, jesuíta barbosa, em cima de um cavalo em Pantanal. O fotógrafo superará o trauma de infância e honrará o sangue da família ao se tornar um dos melhores peões da fazenda graças à ajuda do Velho do Rio, Osmar Prado. Sempre com um truque na manga, ou melhor, na capa para ajudar o neto na novela das nove da Globo. O fazendeiro não escondeu a decepção ao ver o filho se recusar a montar na cela de prata deixada como herança pelo avô. O rapaz explicou que desde criança, criou uma espécie de resistência ao universo da montaria. José Leôncio, entretanto, não vai desistir tão fácil de fazer jovem seguir os seus passos como peão. Ele o obrigará a ter aulas com Tibério, Guito, Itadeu, José Loreto. Mas o sobrinho de Irma, Camila Morgado, não conseguirá se aproximar sequer do animal mais manso da propriedade. Para piorar a situação, o jovem se sentirá ainda mais distante do pai ao descobrir que o maior sonho do latifundiário é sair pelos charcos ao lado dele, exatamente como fazia na adolescência, acompanhando o joventino, Irandir Santos, pelas comitivas na primeira fase do folhetim de Bruno Luperi. Decepcionado, o protagonista interpretado por jesuíta Barbosa decidirá deixar Mato Grosso do Sul, para trás e retomar a vidinha mais ou menos que levava ao lado da mãe Madeleine, Karine Telles, no Rio de Janeiro. Ele, porém, nem imagina que o destino tem outros plano, e que vão unir os caminhos dele aos de Juma, Alanis Gillen. Os poderes do velho do rio apesar de dizer aos quatro ventos que não quer saber de homem, Juma ficará contrariada ao descobrir que Jove está de malas prontas para voltar à capital fluminense. O velho do rio, contudo, a acalmará ao dizer que o garoto já fincou raízes na planície pantaneira. O personagem de Osmar Prado, aliás, vai se tornar uma espécie de guia do próprio neto pelas belezas e pelos perigos do bioma. Eles vão ficar cada vez mais próximos assim que o playboy for picado por uma cobra e salvo por um dos rituais do encantado. Jove, aos poucos, passará a confiar os seus maiores segredos à entidade, que os ouvirá com atenção e o ajudará a superar as dificuldades. O velho do rio será responsável por acolhê-lo e abrir os olhos deles que é um peão nato, uma vez que carrega nas veias o sangue dos leoncios. As palavras mais do que mágicas do protetor da natureza vão despertar no rapaz a coragem necessária para enfrentar os próprios medos e, principalmente, a desconfiança dos peões. Ele montará pela primeira vez, diante dos olhos fascinados de José Leôncio. A novela Pantanal foi exibida em 1990 pela extinta Manchete, de 1983 a 1999. O remake da Globo é adaptado por Bruno Luperi, neto de Benedito Rui Barbosa que criou a história. Leia os resumos dos próximos capítulos da novela Pantanal. Saiba tudo sobre os próximos capítulos das novelas com o podcast Noveleiro, se inscreva-se no canal do Notícias da TV no YouTube e assista vídeos com revelações de Pantanal e outras novelas.